É o ritmo das favelas, neguinho, peito e respeito, pô Que eu busquei a tal da tenera, eu sei que sonho de ter ela se realizou agora Minha house dream eu construí na favela, do lado do Mandela, onde a gente comemora Que eu busquei a tal da tenera, eu sei que sonho de ter ela se realizou agora Minha house dream eu construí na favela, do lado do Mandela, onde a gente comemora Do lado do Mandela, onde a gente comemora A famosa vitória que manteve a demora em chegar A fé que abre porta, sei que tardará, mas não falhará Eu me lembrei da gostosa que tinha questão de não me olhar Hoje o torpedo decola, ela pausa, empina, a rabiola tá querendo dar Hoje o torpedo decola, ela pausa, empina, a rabiola querendo me dar Eu busquei a tal da tenera, eu sei que sonho de ter ela se realizou agora Minha house dream eu construí na favela, do lado do Mandela, onde a gente comemora Do lado do Mandela, onde a gente comemora Só não sou muito brabo, porra, é o ritmo da sua vela, neguinho Peito e respeito a porra Peito e respeito a porra Peito e respeito a porra A famosa vitória que manteve a demora em chegar A fé que abre porta, sei que tardará, mas não falhará Eu me lembrei da gostosa que tinha questão de não me olhar Hoje o torpedo decola, ela pausa, empina, a rabiola tá querendo dar Hoje o torpedo decola, ela pausa, empina, a rabiola querendo me dar Eu busquei a tal da tenera, eu sei que sonho de ter ela se realizou agora Minha house dream eu construí na favela, do lado do Mandela, onde a gente comemora Do lado do Mandela, onde a gente comemora Só não sou muito brabo, porra, é o ritmo da sua vela, neguinho Peito e respeito a porra 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 Peito e respeito a porra